Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar do animador de hotel que ganhou a oportunidade com Wesley Safadão e vai gravar uma música junto com o cantor, vem entender o caso. Mas antes do meu dia, o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso milho de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, nessa última semana teve um vídeo que viralizou nas redes sociais que foi de um cantor onde ele sobe no palco ali com Wesley Safadão. Pra vocês que não sabem, o nome dele é Andinho e hoje ele já consta aí com mais de 50 mil seguidores lá no seu perfil no Instagram. Ou seja, um animador de hotel que hoje virou um grande artista. Inclusive, ele vai gravar uma música ao lado de Wesley Safadão. Caso você não saiba que vídeo é esse que eu estou falando, eu vou mostrar aqui um trechinho pra vocês para, posteriormente, eu mostrar a música em que eles estão gravando juntos e vou mostrar também o encontro após aí essa oportunidade que o Wesley Safadão deu a ele. Vejam. Meu Deus. Não aguento não, porra. Ai, meu Deus. Eu não estou preparado mais, não. De novo, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero tomar sanchão, não. Eu vou ficar ali atrás. Você vai cantar de novo esse refrão, porque eu gostei, você vai repetir. A dona já pegou, a dona já pegou, então, ó. Eu vou ficar ali atrás. Você quer comer? Assim? Ou na pegada mesmo? A gente ia começar devagar. Olha uma rocha. O Tarcísio Acordeão, tá? A gente vai começar o seguinte. Vai começar ela na parada assim, coisada. E depois a pegada. Tá bom, vai. Faz de conta que é aquelas festas de rua aí que faz minha chamada. Eu vou me esconder atrás desse refrão. Senhoras e senhores. Fazinho pra emazinho. A partir de agora vai começar o show. Pra vocês. Ande os safadinhos. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá apaixonado aí. Vem assim, Domingão. Vai viver com os braços de outra mulher. Queria que fosse o meu bem. Mas nada na vida é como a gente. Ele tá dizendo... Não, mas você... Se der alguma coisa errada aqui, você vai ficar perto de mim, tá certo? Olha... A gente tem uma comunicação aqui que quando a gente aperta nesse botão, eu comunico com a banda, só internamente. Aí ele falando... Eu não sei como é que vai ficar a minha situação depois daqui. Eu sou funcionário. Eu sou funcionário. Tá pagando. Aí dá tudo certo. O hotel tá amando você mesmo, sabe por quê? Porque se esse ponto tá vibrando com você, você quer fazer um cara que trabalha aqui dentro. Eu acho que depois disso o hotel vai ter que dobrar o seu salário. Eu tenho uma música aqui, eu conduz. E aí eu dei essa música pra um cara que é daqui da região, ele estoura daqui. E aí eu dei essa música em pensamento dele me ajudar. Até hoje eu espero a ajuda dele. Mas eu já tô de safadão. A música é assim. Eu cantei pra galera semana toda. Não sei se a galera vai lembrar. E se Deus quiser, você vai escutar e vai gostar da música. A minha banda, que não é minha banda. Se coisar a coisa, vai coisando. O refrão dele é aqui, ó. Um dói e menos braço de outro alguém. Queria que fosse o meu neném. Mas nada na vida é como a gente quer. Mas eu sei que eu vou estar te esperando. Um sorrido pra gente se amar. Apegada, apegada. Agora ela vai pegar. Valeu. Vou andar aqui. Deixa eu dizer como é que ela é. A música é assim. E aí, tudo bem? Vi sua foto lá no Instagram. Junto dele eu curti. Reagia. É um estômago. Mas minha reação por dentro foi diferente. Confesso que não vou mais suportar. E é, é, é. Por isso que decidi bloquear. E é, é. Mas quero que você seja feliz. Tu, mesmo que sejas sem mim. Final de meus primeiros braços. Vai. Queria que fosse o meu neném. Mas nada na vida é como se estoura. Que se nega. Mas, eu sei que o alto da porta. Quando você quiser poder abrir a porta. Que eu vou estar aqui esperando o sorriso. Safadão, tem que aprender a minha música ou não? E aqui, rapaziada, no TV Jornal. Fala assim, ó. Conheça Andinho Safadinho. Recreador pernambucano que dividiu o palco com Wesley Safadão. O jovem de Cabo de Santo Agortinho dividiu o palco no último final de semana com o cantor Wesley Safadão em show em Porto de Galinhas. O que parecia mais um dia normal de trabalho se transformou em um sonho realizado. Anderson José da Silva, de 23 anos, que trabalha como recreador em um hotel de Porto de Galinhas em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, teve a chance de dividir o palco com Wesley Safadão no último fim de semana, quando o cantor fazia um show no local. Entre aspas, Andinho fala assim, Jesus me iluminou desde aquele dia que me colocaram o evento lá onde eu trabalho. Os hóspedes já criaram essa ideia de cantar com Safadão, porque eu faço entretenimento. Eu trabalho lá com recriação, mas lá eu também canto, mostro o meu lado musical, contou o jovem. O vídeo logo ganhou repercussão nas redes sociais e chegou a ser publicado pelo próprio Wesley Safadão depois da apresentação. Anderson, que era conhecido como Andinho Plebozinho, foi batizado com um novo nome, Andinho Safadinho. Entre aspas, ele falou assim, fui batizado pelo próprio Wesley Safadão, aí pegou, né? E o povo disse que tem que ser, e eu vou deixar porque a voz do povo é a voz de Deus, contou. E agora eu vou mostrar pra vocês que Andinho vai participar do novo CD de Wesley Safadão, muito interessante. Nós vimos um artista do tamanho de Wesley Safadão, dando uma oportunidade a uma pessoa que até esse exato momento era desconhecido para a música nordestina. Vejam. E agora vai ser Safadinho também. Partizado pelo WS, o Wesley Safadão. Chega o gata, meu irmão. Aí, tudo bem. Tudo bem. E sua foto lá no Instagram, junto dele, eu curti. É a gente. Pois é, rapaziada, muito interessante isso, velho. Eu só desejo muito sucesso ao Andinho. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma notícia como essa. Em meio a tantas notícias ruins no meio da música que vem tendo nesses últimos tempos, tem alguém como Wesley Safadão que meio que revela um artista para todo o Nordeste. Porque sem sobra de dúvidas aí, essa força que Safadão tá dando é gigantesca, velho. E aí, o que é que vocês acham dessa oportunidade que Safadão tá dando ao Andinho? Vocês gostaram, não gostaram? Vocês acham que ele tem talento para ser cantor? Qual a opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. A Andinho aí, eu só desejo ele muito sucesso e que Deus abençoe aí sua caminhada. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por nos assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.